Mas então você quer saber qual é a minha experiência com as rainhas do bumbum do Brasil. Vamos conversar? Namastê, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu já tô com esse visual latino, porque pra falar de rainha de bumbum, você tem que ter um sex appeal, né? Eu sei que eu não tenho, mas pelo menos isso aqui já dá uma disfarçada. Eu achei essa pergunta tão legal, mas pra falar a verdade, eu com a minha cabeça muito louca, eu esqueci de anotar. Eu tava num grupo de discussão e a gente tava falando sobre um monte de coisa. E aí, numa dessas perguntas de como era a televisão e tudo mais, a gente começou a falar das rainhas do bumbum. Você sabe quem são elas, né? Você já viu no título, já viu na capa desse vídeo, Gretchen e Rita Cadillac. Eu, vou falar a verdade, eu amo essas duas. E eu vou te dizer por quê. Eu as conheço. Eu tive esse prazer, essa honra, porque eu trabalhei durante muitos anos em televisão. Eu fui produtor de TV de alguns dos programas mais famosos da TV brasileira. E aí, uma vez ou outra, você acaba encontrando essas duas rainhas nos corredores das emissoras, ou elas acabam vindo pro programa pra fazer uma aposta específica, ou você vai pra uma festa e acaba encontrando. Então, você já sabe, né? O que eu posso te dizer é que elas são adoráveis. Elas são incríveis. Pessoas pés no chão. Não tem nada de diva, sabe? Só gostosa, só melhor, só boazuda. Bom, elas são, né? Mas elas não agem como pessoas antipáticas. Muito pelo contrário. Então, eu vou te falar, assim, de momentos que eu estive com ambas. E eu, pra falar a verdade, eu nunca estive com as duas ao mesmo tempo. Sempre foram em momentos diferentes. Mas as duas sempre me impressionaram muito, pela simpatia extrema. Então, vamos começar pela Rita Cadillac? A Rita é uma das pessoas mais pacientes, mais agradáveis, mais gente boa que você pode ter contato. É o tipo de pessoa profissional ao extremo. Assim, pensa numa pessoa 100% profissional. Pensou? Então, multiplica isso por mil. É a Rita Cadillac. Sempre chega na hora. Não tem ataque. É simples. Espera tranquilamente, porque ela entende como é que funciona a televisão. Porque acontece assim, né? Quando você está fazendo programa, sempre acontece de uma pauta ou outra estourar. E aí, a próxima pauta fica atrasada, ou é reduzida, ou não faz nada, tem que voltar no outro dia. E isso já aconteceu algumas vezes com a Rita, quase todos os programas que eu já participei. Sempre todo mundo dá um pet ou outro, sabe? Fica assim, ah, não vou ter tempo no dia seguinte. Ela não. Ela entende. Ela, tudo bem. Vou gravar hoje ou vou ter que gravar outro dia? Se eu tiver que gravar outro dia, que horas que eu tenho que estar aqui? Não reclama. Olha, é por isso que todo mundo de televisão ama essa mulher. Porque você sabe que quando você vai ter a Rita Cadillac no seu programa de televisão, você não vai ter dor de cabeça. Você vai ter um tempo muito agradável. Ficar com ela nos bastidores é muito legal. Como eu disse, ela é muito simples, ela é muito na tela. Mas ela também é uma pessoa muito engraçada. Você vai dar muita risada com ela enquanto você estiver esperando para que a pauta dela aconteça. E eu também vou aproveitar para contar uma coisa dela que me impressionou muito. Eu, há muito tempo atrás, eu fui fazer um programa no canal 21 chamado Agitação. E a gente estava passando por alguns momentos de experimentar o programa, entender essa coisirada toda. E a Rita Cadillac fez parte do piloto do programa. A gente gravou, na verdade, quatro pilotos. Quatro programas para ter certeza que o programa poderia ir ao ar. Claro que esses programas não seriam aproveitados. Mas o da Rita Cadillac ficou tão engraçado, ficou tão legal, tão despojado, que a gente teve que colocar o piloto dela como uma das séries do programa Agitação. E foi um dos programas de maior audiência que a gente teve com ela. Porque eu lembro que a gente a levou para malhar e aí do nada começou aquela música que é Bom Para o Moral. Detalhe, a academia empezou, começou a cantar e começou a dançar. É bom para o moral, é bom para o moral. Aproveite muito mais, você sabe como faz. Você não vai pagar nenhuma taxa se usar. É bom para o moral. Quem não conhece essa música, quem não se contagia com essa música, e o melhor foi ver essa mulher dançando, ela pôs aquela academia abaixo. As pessoas pararam para tirar foto com ela, para abraçá-la. Eu nunca vi tanta demonstração de carinho com uma artista igual eu vi com ela. Eu fiquei encantado como ela fez tudo isso, de tão bom coração para a gente. E assim, sempre ajudando, é uma pessoa que sempre vai estar ajudando o colega na televisão. Olha, é uma pessoa incrível, eu não tenho o que falar. A única coisa que eu posso falar é da minha admiração, do meu respeito e do quanto eu adoro essa mulher. Uma figura incrível. Eu espero que um dia eu ainda tenha a oportunidade de encontrá-la novamente, quando eu estiver no Brasil. Porque não tenho o que falar. E além disso tudo, além dela ser lindíssima, porque essa mulher continua um show de linda, ela é perfumada. Mas essa mulher é cheirosa. Mas não é cheiro normal, não. Ela cheira a pura riqueza. Mas é quando ela passa, você sabe que a Rita Kajilak esteve naquele lugar. Oh, mulher cheirosa. Oh, mulher gostosa. Em todos os sentidos. Em termos de personalidade, simpatia, de tudo. Eu amo essa mulher. E olha o barulho. Gente, eu estou gravando na roça. Eu estou em Sydney. Essa cidade é uma roça. Não importa que é cidade grande. É barulho de caminhão, de moto. É um barulho insuportável. Vai ficar com esse barulho mesmo. Então vamos agora para a segunda rainha do bombom. Não que seja a segunda, mas é a segunda que eu vou estar comentando. Gretchen, quem não conhece essa cantora que é a nova diva da internet? Porque ela sabe se reinventar, né? Que incrível. Aliás, essas duas, né? Vamos deixar claro? Mas a Gretchen... Eita, barulho chato, viu? Vai ficar assim mesmo. A Gretchen, eu não sei. Ela tem esse negócio de metamorfose. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Não estou nem cantando direito porque eu estou ficando gago. Mas ela se reinventa o tempo todo. E vejo o que está acontecendo com a Gretchen. Ela hoje é a rainha não só do bombom, mas é a rainha da internet. É a rainha da porra toda. Ela está em tudo quanto é lugar. Ela virou meme de absolutamente tudo. Não tem como não prestar atenção nessa mulher incrível. E além disso, uma das coisas que eu gosto dela, ela é incrivelmente profissional também. Engraçada, gente. Aliás, tudo o que eu falei da Rita Cadillac serve também para a Gretchen. Pessoa do bem. Pessoa incrível. Uma pessoa que está sempre preparada para te ajudar. É uma pessoa que está sempre disponível para fazer qualquer tipo de programa de televisão. Não tem ataque de estrelismo. Espera numa boa. Entende quando o programa não dá certo. Quando o programa, enfim, flopa total. Porque isso às vezes acontece. Aí ela acaba esperando. Enfim, né? Mas ela é tão tranquila que... Mas eu tive uma experiência assim com a Gretchen que eu não acreditei. Deixa eu te dizer por quê. Eu estava fazendo um programa. Era na Band. E ela estava naquela onda evangélica. Ela tinha virado evangélica. Então ela se cobria dos pés à cabeça. Só faltou ela colocar uma burca. Porque não faltava mais nada para ela cobrir. Só faltava cobrir o rosto. Enfim, ela estava naquela fase chata dela, sabe? Que não pode cantar, que não pode dançar. E aí não fazia sentido, né? Uma pessoa cuja imagem principal é o bumbum. Mas um lado muito bom. Porque ela foi uma mulher gostosa. Ela continua sendo uma mulher gostosa. E aí tinha que fazer todas aquelas músicas que eram mais gemido do que cantado. E tudo coberta. Sem dançar. Olha, era um saco. Enfim, ela foi participar desse programa que eu estava produzindo. E eu estava conversando com ela nos bastidores. E eu falei, Gretchen, vai atrasar um pouco, tudo bem? Tranquilo. Como sempre. Não é estrela, não é nada. Estava lá na dela. Mas eu vi que ela estava toda vestida. Não com roupas sensuais, como ela sempre usa. Ela sempre usa umas roupas provocativas. E eu falei, olha, não vai dar tempo. Você tem que se trocar. Você já fez maquiagem, já fez cabelo, mas você tem que se trocar. Não. Não, eu vou entrar desse jeito. Foi o que ela me falou. Falei, como assim você vai entrar desse jeito? Isso aqui é roupa de apresentação? Ela falou, é. É assim que eu vou cantar. Aliás, eu quero um banco. Eu não vou dançar. Eu falei, como assim, Gretchen? Você vem no programa e você não vai rebolar a raba? Não falei desse jeito. Não, mas eu pensei isso. Como assim, mulher? Não. Vou cantar sentada. Falei, Gretchen, isso vai ser um fracasso. Ninguém quer te ver sentada. Ah, vou fazer desse jeito. Eu falei, Gretchen, não vai ser desse jeito, porque não vai ter banco pra você. Ela falou, então tá bom. Ela não reclama, ela é na dela, ela é tranquila. Enfim, essa mulher não se trocou. Eu já fiquei pé da vida quando ela entrou no programa e eu me lembro da apresentadora olhando pra mim, tipo assim, Emerson, você é incompetente. O que que está acontecendo aqui? A Gretchen da entrevista, normal, sorridente, do jeito que tinha que ser. Como ela sempre faz. Chegou a hora de dançar. Essa mulher, simplesmente, foi e sentou num sofá. Ela saiu do foco principal, de onde teria que quitar. E ficou, assim, só desse jeito, cantando. Foi a apresentação mais chata, mais tosca que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi a Gretchen tão chata, mas não de ser insuportável, mas assim, de apresentação. Porque não tinha nada a ver. Por incrível que pareça, como eu sempre digo, ela sempre se reinventa, né? Até quando ela estava na linha evangélica, que ela ficava cantando aquelas músicas, gritando fricli bumbum e por aí vai, né? Piripiri, piripiri, piripipi. Ah, o Gessui La Femme. Olha só a música. Gessui La Femme, Amor, Amor. Na onda evangélica, não combina, né? Enfim, se reinventou até na linha evangélica, cantando. Abafa, sarabá. Enfim, essa foi uma das coisas mais chatas que eu já vivi com a Gretchen, mas tirando isso, que mulher incrível, que mulher tudo de bom, que mulher linda, olha que mulher maravilhosa. Enfim, essas duas foram pessoas que me marcaram muito nos bastidores, pela simpatia, pela ousadia, pela forma de encarar a vida tão à frente do seu tempo. Eu aprendi tanto com essas duas mulheres nos poucos momentos que eu tive contato, que você não tem ideia. Então, pra falar a verdade, fica aqui todo o meu amor, essas duas rainhas, porque elas são rainhas sim. E se hoje tem um secto de mulherada gostosa, mulherada assim com bumbum, tipo melancia, pera, maçã e por aí vai, calapéres da vida, cheira, aí tudo mais que você possa imaginar, ah, essas foram aqueles de plantão, tudo deve a essas duas rainhas. As outras, quer dizer, essas todas que estão, né, nesse patamar que já estiveram, foram princesas, porque rainha a gente teve só essas duas. Tá bom? Então tá bom. Você conhece a Gretchen? Conhece a Rita Cadillac? Duvido que não. Me diz o que você acha delas. Me diz se você esperava esse tipo de depoimento. Você achava, por acaso, que elas eram pessoas insuportáveis por serem tão famosas, tão requisitadas, ou você já sabia que elas eram pessoas tão incríveis? Me diz aí que eu quero muito saber. Deixa eu te pedir um favor também. Aproveita pra mandar esse vídeo pro seu grupo de amigos pelo Messenger ou pelo WhatsApp, porque essa é a melhor forma da gente divulgar esse canal, tá bom? Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Se não gostou do vídeo, pode dar o dislike. Não se esqueça também de se inscrever no canal, mas tem que apertar o sininho da notificação, porque assim você fica sabendo de todos os vídeos. Muito obrigado pela sua audiência, e a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, Bid. Tchau. 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 Tchau.